Gente, essa história de hoje é uma história muito delicada, é uma história que se não me engano eu já contei ela aqui no canal, mas lógico que sempre a gente quando ganha mais maturidade, que a gente ganha mais experiência, a gente consegue trazer uma nova roupagem até aquilo que já aconteceu em nossas vidas. Então é uma história que eu quero que vocês escutem com muita responsabilidade, com muita maturidade, porque em algum ponto ou outro ela vai mexer aí com você. Fica comigo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história de um paciente que estava se tratando do câncer, de câncer, tratamento delicado, o menino praticamente estava assim, não sabia mais o que fazer porque não conseguia ganhar peso, não conseguia comer, mas aconteceu uma coisa no meio do tratamento dele que salvou a vida dessa pessoa. Antes disso eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom minha gente, há mais ou menos, nós estamos em 2023, eu acho que em 2015, 2016, eu me lembro que eu estava em São Paulo fazendo um curso e aí um dos meus seguidores, naquela época eu não tinha um canal, meu canal não era tão grande, não tinha tantas pessoas assim que me seguiam, então eu conseguia dar mais atenção às pessoas que me seguiam. E aí inclusive eu perdi contato dessa pessoa, eu tinha muita vontade mesmo de voltar a falar com essa pessoa, então se você é esse paciente, se você é essa pessoa, por favor entre em contato comigo, que eu tenho muita vontade de voltar a falar com você. Perdi o contato, infelizmente, dessa pessoa. Então era um seguidor meu, um estudante, que perguntou pra mim assim, Rafael, qual que é a sua opinião sobre a maconha, sobre drogas? E gente, eu nunca tive medo de me posicionar, eu acho que a gente tem que, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser seguro nas suas ações. Eu sempre fui totalmente contra as drogas. Falei, olha, eu sou 100% contra as drogas, graças a Deus, eu nunca experimentei nem maconha, nada, 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 nenhuma droga, nunca experimentei, nem cigarro, pra falar a verdade, nem cigarro, cigarro aí que se vende aí por conta é canto, nunca nem fumei cigarro. Então eu não quero, eu não acho que eu precise de alguma coisa externa que vai interferir no meu sistema nervoso central pra eu viver. Não preciso disso, né? Então eu sempre fui contra, acho que isso aí é um caminho sem volta pra muitas pessoas. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu queria te contar uma história, mas eu tenho muito medo da sua reação. Eu tenho muito medo do que você pode, você pode me julgar, às vezes você pode parar de querer falar comigo, porque eu te admiro muito, eu gosto muito de você, mas eu tinha vontade, meu coração pede pra te contar essa história. Falei, então conte, não vou deixar de falar com você, não vou criar julgamento. E aí, gente, eu também tenho uma coisa interessante. Muitas pessoas, quando elas veem alguém que, por acaso, é um exemplo de pessoa, um exemplo de filho, um exemplo de empregado, um exemplo de patrão, é como se pegasse essa pessoa e essa pessoa fosse com a mente quadrada, essa pessoa não aceita o diferente, ela não aceita, e não é assim. Eu sempre me considerei um bom filho, sempre me mantive longe de drogas, longe de bebidas em excesso, longe de quebradeira, longe de coisas que não me trariam futuro, sempre, sempre, sempre. Eu me preocupei com isso, me mantém seguro, porque eu tinha pais e mães que estavam trabalhando pra me sustentar, sustentar meu cursinho, sustentar minha escola. Então, eu sempre fui um bom filho, sempre procurei honrar e respeitar minha família, meus pais, meus avós. E aí, muitos amigos meus, por exemplo, que já eram mais ou menos da pá virada, como dizem, né, que já gostavam de uma droga, que já fazia muita coisa irresponsável, muitas vezes, eles se afastavam de mim com medo do meu julgamento, como se eu fosse, ah, você tá errado, você é um criminoso, você é isso, você é aquilo. E eu nunca fui te fazer isso, nunca fui te fazer isso. E isso pode afastar a gente, afastar você e de pessoas maravilhosas, que porventura você acha, né, um exemplo. Você é todo simples, tá no lugar, chegou uma pessoa super bem vestida, né, perfumada, e você, ixi, chegou aquela pessoa metida. Gente, às vezes é uma pessoa melhor do que você, e você já cria esse julgamento e se afasta de alguém que pode ser alguém incrível na tua vida, tá? Então, prestem atenção nisso. E aí, voltando lá à história, ele me contou, falou, Rafael, eu tô terminando um tratamento de câncer, graças a Deus eu venci o câncer, minha família tá tão feliz, minha mãe chora toda hora que chega perto de mim, de tanta alegria e tal, porque eu tava numa situação muito ruim. Eu não me lembro que tipo de câncer que ele tinha, mas ele tinha um câncer muito violento, muito bravo, e o câncer dele começou a judiar muito dele, ele começou a fazer tratamento, quimioterapia. E, gente, quem faz tratamento contra o câncer, sabe que um dos grandes problemas é as reações à quimioterapia. Então, a quimioterapia nada mais é do que um remédio que você toma, e esse remédio vai matar, vai lá tentar matar aquela célula cancerosa que tá formando o tumor. Só que esse remédio que você toma, ele mata, além das células do tumor, ele mata várias outras células do corpo, porque é um veneninho que a pessoa toma. Então, existem uma série de efeitos colaterais que judiam muito da pessoa. Então, tipo assim, a gente sabe que cai cabelo, né? Quem tá fazendo tratamento de câncer, cai cabelo. Por quê? Porque aquela quimioterapia que a gente toma, que o paciente com câncer toma, faz cair o cabelo do corpo, porque também mata as células, faz as células que produzem cabelo parar de produzir cabelo. Então, é muita coisa negativa que você precisa passar pra assarar. E uma dessas coisas, gente, que é gravíssimo, é ânsia, é o vômito. Olha, eu acho que ânsia é uma das piores coisas que a gente pode sentir. É uma das piores. Porque a vida, não existe vida sem alimentação. Se você põe alguma coisa na sua boca, mastiga, engole, você tá fazendo gerar a vida, gerar o seu organismo, gerar energia. Se você faz ânsia, se você não quer comer nada, você começa a caminhar pra morte. E esse menino conta, Fala Fael, eu tinha muita reação de vômito, de ânsia, eu não conseguia comer tudo que eu levava à boca, eu vomitava, eu não conseguia comer. E os médicos ficaram desesperados, porque falam assim, gente, a gente vai ter que pôr uma alimentação nesse menino, e ele começou a perder peso, perder peso, perder peso, e começou a ficar fraco. E esse menino, pelo que ele me contou, ele era um menino muito assim, ajuizado, responsável, e ele tinha um irmão dele que era meio louco. O irmão dele fumava maconha. Aí ele disse que um dia, ficou meio revoltado assim, disse que ele tava passando o corredor da casa dele, sentiu um cheiro de maconha, e falou assim, você quer saber de uma coisa? Já tá tudo ferrado mesmo, eu sei que eu vou morrer, eu vou fumar maconha, porque meu irmão disse que isso aqui relaxa, né? Aí ele entrou no quarto, escondido do irmão dele, o irmão dele não tava lá, porque o quarto do irmão dele disse que fedia maconha 24 horas por dia. Ele entrou lá, pegou um cigarro de maconha, acendeu e fumou a maconha. Ele falou assim, Fala, Rafael, quando eu comecei a fumar um cigarro de maconha, eu notei que eu parei de sentir ânsia de vômito, porque eu disse que sentia ânsia de vômito o tempo inteiro. Aí ele falou assim, gente, aí ele correu, entrou na internet e viu lá que um dos componentes da maconha, da cannabis ativa, ela fazia a pessoa inibir esse vômito. Aí ele correu, falou assim, mãe, 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 eu quero comer macarronada de não sei do que, que era a comida preferida dele. A mãe dele olhou pra ele assim e falou, filho, mas, ele falou, mãe, eu não tô mais com vômito, faz, faz, faz. A mãe dele disse que correu, disse que fez aquela macarronada, ele comeu, comeu, comeu. Falou, eu comi tanto e não vomitei. Ele falou assim, que ele tava comendo e a mãe e o pai chorando, 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 chorando. Por quê? Porque ele não conseguia comer e naquele momento ele estava comendo. Gente, quando você ouve uns depoimentos desses, isso faz a gente refletir sobre muita coisa na vida. Primeiramente, o julgamento. Muita gente que fuma maconha, muita gente que usa droga, são pessoas muito boas. São pessoas maravilhosas, são pessoas, são bons cidadãos, são pessoas que fazem o bem, que fazem caridade, que pagam impostos, pessoas que geram empregos. São pessoas boas. Mas, por um certo desequilíbrio, a pessoa cai nesse mundo. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente aponta o dedo e, ah, é um marginal, que não presta, não merece. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, esse menino, por exemplo, gente, ele não era um maconheiro, ele não era um drogado, não. E aí, o que que ele fez? Ele não contou pra família dele que ele tava fazendo aquilo. E aí, ele foi pro hospital depois e o médico falou, gente, mas que que é isso? Que milagre é esse na sua vida? E tal. E o menino começou a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, conseguiu passar pelo tratamento lá da quimioterapia, parou de fazer quimioterapia, ele parou de fumar maconha, porque ele não queria continuar com aquilo, e ele conseguiu se recuperar e conseguiu passar com êxito naquilo. E aí, depois que ele terminou o tratamento, ele contou pro médico o que que ele fez, contou pra mãe e tal, e resultado. Eu sei que esse menino, ele era até convidado pra ir em congressos, pra ele falar sobre os benefícios desse componente da maconha. Obviamente, eu expliquei pra vocês em outro vídeo que quando você fala de maconha, você tá falando de uma série de substâncias que compõem a maconha. Então, o que que a medicina faz? A ciência. Ela tira aquele componente, que é o componente que para de ter vômito, que é o componente que para de ter epilepsia, e seguramente dá só o que faz bem pra pessoa, e tira essas outras coisas que faz mal, que vicia, que causa uma série de outros transtornos. Lógico que naquele momento, ele fumou o cigarro de maconha, descobriu que aquilo tirou o vômito dele, e ele continuou usando aquilo até o momento que ele achou justo pra ele. Então, ele me contou esse relato, e eu fiquei muito feliz, falei, olha, eu te admiro, e eu te agradeço por você ter confiado a mim esse relatório teu, esse depoimento. E foi através daquele depoimento que fez eu buscar informação. E aí, eu comecei a estudar, e comecei a entender sobre o canabidiol, sobre várias outras coisas, e também entendi as armadilhas que muita gente usa pra falar que a droga maconha faz bem pra saúde. A droga maconha não faz bem pra saúde, ela faz muito mal pra saúde. O que faz bem pra saúde é um componente, dois, três, quatro, cinco componentes que quando extraídos, purificados, eles podem trazer muitos benefícios ao corpo, desde que seguramente indicados por um bom profissional e por uma doença que realmente necessita dessas drogas. E aí ele falou que recuperou, voltou pra faculdade, ou voltou pro cursinho, não me lembro se ele fazia, e ficou super feliz. Como eu falei pra vocês, eu perdi contato desse seguidor meu, eu queria muito voltar a falar com ele, então se você, se você vê esse vídeo, por favor, manda mensagem que eu quero voltar a falar com você. Então, gente, o que que esse vídeo traz pra gente de ensinamento? Que a gente tem que ter conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente pega uma coisa que tá meio obscura, e fala, peraí, eu vou estudar isso aqui, eu vou, não vou, eu não quero saber o que o Rafael tá me contando, eu quero ir lá no livro, no artigo científico, eu quero, eu quero ir na fonte pra descobrir isso daqui, ou eu vou lá mesmo ver aquilo. E a gente tem que ver as coisas, através dos nossos olhos, através das nossas fontes, pra evitar cair em armadilhas. E outra coisa interessantíssima aqui também, que esse tema desse vídeo pode trazer pra gente, que nem tudo, nem tudo que parece bom é bom, tá? Então, se alguém falar pra você, ah, esse chá aqui é muito bom pra isso, peraí, mas será que é muito bom mesmo? Né? Ah, a maconha é muito boa. Tá, mas ela é boa ou um componente dela é muito bom? Então, tem gente que nem sabe que existe componente, acha que a maconha é uma coisa só. Não! Ela é uma série de coisas, é como se a gente falasse assim, o Brasil, o Brasil é bom? Aí você fala assim, peraí, pra quê? O Brasil é bom pra tomar sol? Aí você fala, é, o Brasil é bom pra tomar sol. Aí você fala assim, ah, mas, e Curitiba, é bom pra tomar sol? Não, Curitiba não é bom pra tomar sol. Ah, mas Curitiba não é Brasil? É, mas o Brasil não é só Curitiba? É a mesma coisa da maconha. Então, o Brasil, o Nordeste é muito bom pra tomar sol, o Norte é muito bom pra sol. O Brasil é bom pra frio? É, no Sul é bom pra frio no mês de julho. Então, você tem que pegar o componente dessa fórmula, pra, pra, porque aquilo que vai fazer bem, não é o todo, o todo pode fazer mal. Tá? Então, o conhecimento liberta, e quando eu falo conhecimento, gente, pelo amor de Deus, o conhecimento que eu falo é pra sua pressão, pra sua diabetes, como é que seu corpo funciona, como é que seu cérebro funciona, seu olho, seu coração, seu pulmão, seu rinho, seu fígado, seu intestino, seu estômago. Se você aprende como é que funciona, gente, se você não aprendeu na escola, você tá aprendendo aqui. Se você sabe como é que funciona, se você sabe que a gordura, que a barriga faz mal, isso é morte, você vai se afastar daquelas pessoas que acham que você tem que romantizar a obesidade. A obesidade não tem que ser romantizada, não. Ela tem que ser combatida. Diferentemente de uma pessoa obesa. Se eu chegar aqui na sua frente e ver um obê, eu vou abraçar a pessoa. Eu tô preocupado é com a pessoa, quem ela é, não é a gordura dela. Mas ela tem que saber que aquela gordura tá fazendo mal pra ela. Então ela tem que eliminar aquilo o mais rápido possível. Tem que lutar pra eliminar aquilo, porque aquilo vai fazer mal, tá? Então o conhecimento te afasta de algumas ideias, desses romances, dessas armadilhas que muitas pessoas tentam pegar pra ganhar voto, pra ganhar apoio, pra ganhar coisas que só eles ganham. mas que quem perde é a pessoa que tá acreditando e tá apoiando, tá? Então, não tô fazendo apologia aqui à maconha, não tô fazendo apologia à droga, mesmo porque eu expliquei certinho qual é a substância que pode gerar benefício pra pessoa. Não é a maconha, sou contra a maconha, tá? Mas eu quero que você entenda que muitas pessoas podem se beneficiar desse avanço, tá? Na filtração do que seja interessante ali, do que faz bem nessa substância, na cannabis, nessa planta. Tá bom? Agora me conte, conhece alguém que já passou por um processo de vômito? A pessoa vomitava, principalmente quem faz quimioterapia. Você já vomitou em alguma situação constrangedora? Eu já, gente, pra mim, vomitar e ter essa ânsia é uma das piores coisas do mundo. Você tá comendo alguma coisa e sente aquela ânsia? É horrível essa sensação. Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!